Em 2002, mais ou menos, que nós começamos o trio. Obviamente, as influências que nós temos, o Alberto e o Hírio, são jazzísticas também, porque eles também tocam jazz e tudo. Mas a gente toca, essencialmente, música brasileira. Sempre eu usei o piano como instrumento de referência para a composição. A bateria, às vezes, para uma parte rítmica, mas a parte de composição vem toda do piano, que é onde eu componho as músicas. O arranjo vieram depois, porque eu sempre gostei muito do arranjo, de orquestração e tudo. Você aprende a escrever para a orquestra e você tem que ter uma coisa regular, que você escreva, para você não perder aquela prática de escrever, da sonoridade da orquestra, do timbre. Eu aprendi, só pude fazer arranjos, depois, quando eu estava morando na Europa, num convite da orquestra da Rádio Dinamarca, que é uma big band de jazz que tem lá. Eu escrevi agora para a orquestra, esses arranjos estão... nós temos... a gente tem vontade de fazer com outras orquestras, né, do mundo inteiro, porque os arranjos estão bons, já foi testado e a coisa funcionou legal, e com o trio fica uma coisa bem legal. Muito obrigado. A Rádio Dinamarca A Rádio Dinamarca Legenda por Sônia Ruberti